Fala rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Mines.car Rapaziada, hoje temos mais um unboxing, é, tá um atrás do outro aí, né? Como eu falei pra vocês, eu comprei a miniatura que chegou na sexta-feira, se foi sexta-feira, eu não lembro agora direito, acho que foi, né? Porque o vídeo saiu no sábado, e nós fizemos o unboxing dela, que significa abertura de caixa, e segunda-feira, que eu vou estar soltando esse vídeo na quarta, Estou gravando na terça, tá rapaziada? Segunda-feira chegou a outra, então já vamos emendar um unboxing no outro, né? Tá aqui a caixa, ó, que bacana! E nós vamos estar abrindo, claro, eu já sei qual é a miniatura, porque eu comprei pelo Mercado Livre, tá? É, é uma das miniaturas da coleção Volkswagen, né? Eu gostei muito dessa miniatura, achei muito bacana, ela já saiu, acho, mais ou menos uns quatro meses atrás, e eu tava vendo se melhorava o preço, abaixava pra eu poder pegar, né? Comprar aí o português correto, né? Você tá comprando pelo Mercado Livre, e aí o preço dado é uma caída, eu falei, é agora! Eu comprei, tá aqui, depois dessas duas, provavelmente tão cedo não vai ter unboxing, tá? Porque eu não tô mais fazendo a assinatura, né? Eu deixei de fazer a assinatura até pra uma economia, e porque tava vindo miniaturas que já não me interessavam, como eu já expliquei no vídeo passado, minha coleção 90% é de carros brasileiros, né? Então, eu prefiro tá baseado aí nos carros brasileiros, e tava vindo os outros tipos de miniatura, e... Bom, enfim, miniaturas que eu não tinha interesse. Tem até inscritos do canal que também fez a mesma coisa, né? E às vezes fica mais barato você comprar uma ou outra do que ficar recebendo três aí por mês, que eu já, na verdade, já não tava nem mais mandando por mês, né? Já tava mandando de cada três, três meses. E saiu uma graninha, né, galera? Então, às vezes compensa você comprar a miniatura que você quer, mesmo que pague mais caro, mas compensa, porque isso é mais barato que a assinatura, né? Você não vai ficar pagando aquilo e pegando a miniatura que você nem quer, pelo menos você já pega a sua específica, que é o caso que aconteceu aqui. No começo compensou muito, veio muitas miniaturas que eu queria, mas depois já tava parando, né? Enfim, aumentou muito o valor também. A gente pagava, acho que 90, 80, quando começou a coleção, já tava 110 cada uma, 120, então tava caro. Então, é bom, é isso aí, né? Não precisa nem ficar falando, vocês entenderam. Bora lá abrir essa bela miniatura. Creio que, bom, a galerinha que me acompanha aí e que tá assinando, já recebeu essa miniatura, né? E eu gostei muito dela, então é por isso que eu peguei. Da Volkswagen Collection. E vocês vão descobrir agora qual miniatura que é. E no final vai ter um clipezinho aí bacana, pra vocês estarem vendo ela em detalhes. Acompanhe o vídeo! Já voltamos! É isso aí, meus queridos. Sejam todos bem-vindos à nossa comunidade. Bora lá descobrir o que tem aqui nesta caixa. Eu já sei, mas vocês vão descobrir agora comigo aqui nesta bela abertura de caixa. O que tem aqui nesta caixa é colado? Ih, rapaz. Os caras colou aqui. Vamos abrir. Rapaziada, o negócio veio lacrado mesmo. Só meter o cola aqui. Olha isso. Gente do céu. Será? Acho que não é pra abrir mesmo isso aqui, hein? Rapaziada, aí. meteram cola. Meteram cola. Mas, enfim, está aberta. Deixa eu abrir do outro lado aqui pra vocês não verem ainda qual é. Vou tirar essa aqui pra vocês olharem. Pelo jeito, essa aqui, rapaziada, ela é de banca de jornal, tá? Olha como ela veio, né? Então é de banca de jornal. Foi comprada pelo Mercado Livre. Aqui veio a revistinha. Olha só que bacana. Ele tá bravo comigo que eu não tô mostrando, né? Calma, rapaziada. Vocês já vão ver qual miniatura aqui é. Calma. Estão preparadas? Um, dois, três e... Tcharam! É, rapaziada. Olha só que bela miniatura. Vamos tirar aqui da caixinha e mostrar para vocês. Espero que não tenha nenhum problema. Já tô até olhando aqui também junto com vocês. Aparentemente, parece que tá tudo ok. Vamos tirar daqui. Eu já volto com vocês. Pera aí. Pronto, rapaziada. Já está aqui. Hoje a gente fez uma abertura de caixa bem diferente. Não sei se vocês gostaram. Mas pra sair da rotina, né? Galera, aparentemente a caixa está ok. Não veio com nenhum defeito, que é um milagre, né? Mas vamos estar olhando a miniatura juntos aí. Pra ver qual é que é. Aqui, ó. Ó, tinha 101 cavalos, um pouquinho. Foi fabricado de 2005 a 2014. É baseado no modelo de 2009. É baseado no modelo de 2009. Legal isso aí. Aqui está a miniatura. Galera, a minha impressão, acho que dá pra ver aí do vídeo, muito grande esses retrovisores. Não é compatível com a miniatura, ó. Olha. Ficou bem esquisito. Terei que ser menor esses retrovisores aí. Mas é uma miniatura muito bonita. Bem legal o bagageiro, ó. Esse detalhinho, né? Mas. É. Pouquinhos que eu acho que o mais... O que mais pecou aqui foi esses retrovisores. Bom, é isso aí. Vou estar fazendo um clipzão dessa bela miniatura pra vocês. Pra vocês estarem curtindo aí ela no canal. E depois a gente mostra bem detalhado mais pra frente para vocês. Fiquem com o videoclip. Fui. E depois a gente mostra bem detalhado mais pra vocês. E depois a gente mostra bem detalhado mais pra vocês. E depois a gente mostra bem detalhado mais pra vocês. E depois a gente mostra bem detalhado mais pra vocês. E depois a gente mostra bem detalhado mais pra vocês.